Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. E hoje, possa ser que seja uma nova série, vai depender do feedback de vocês. Eu fiz o unboxing desse jogo e estamos aí com o jogo Uncharted 4 galera, isso mesmo. Estamos aí na tela inicial, não joguei nada cara. E estamos aí tentando ver se a gente consegue entender um pouco do jogo. Lembrando que este jogo é mais um lançamento Flaw Games, primeiro na Flaw. Chegou no dia 9, estou trazendo no caso hoje, dia 11 né galera. Então vamos lá, vamos apertar Start aqui. Vamos tacar, o modo multiplayer eu preciso estar, como é que eu posso dizer, eu preciso estar atualizando. Então por isso que está, o tempo restante, 42 minutos, que é o tempo que está, dá uma atualização de 5 GB. Eu já fiz algumas modificações, vamos lá para o modo história, novo jogo. Moderado, difícil, leve, vou colocar no moderado e vamos ver o que que pega cara. Mira, mira travada, desligado, direcione para as alvas inimigos. Não, vamos tudo desligado aqui, assistência de câmera do veículo. Não, vamos deixar um pouquinho mais tranquilo né. E vamos lá galera, vamos ver se a gente consegue entender um pouco do gameplay aqui. Novo jogo cara, eu quero um novo jogo, eu quero salvar, vamos salvar, salvando. Aí sim hein cara, vamos lá. E o bom é que não teve instalação nenhuma do jogo cara, só foi lá e tal. O que que é isso? 2 minutos e 51, que porra é? Ah, instalação galera, só porque eu falei. Mas ó, 2 minutos e pouco. Então, a hora que eu der o tempo aí eu volto. Galera, é o seguinte, agora vocês estão vendo aí ó, carregando já deu. Foi aqueles 2 minutos e 50 mesmo de instalação cara. Nossa, instalação ó, massinha velho. Tamo junto aí. E mano, espero que o jogo não me decepcione graficamente. Porque eu não vi nem vídeo, eu não quis spoiler, tá. Então, o pessoal pode até falar assim pra mim. Ah, metral, mas você não viu nenhum vídeo? Não, não vi. Não vi vídeo. Eu quero ver o jogo realmente pra ver qual é que é. Pra ver se realmente é tudo aquilo. Sou um homem fortunado, eu vou buscar minha fortuna. Henry Avery, 1694. Essa letra aí é minha. Eu que escrevo assim, né. Mais ou menos. Baixar um golinho aqui, que senão vai dar retorno. Caralho, irmão. Isso não é nada bom. Se segura! Caralho, irmão. Olha o gráfico. Eu sei, eu sei. Ele já tá fugindo do barco lá. Os par de barco lá. Ah, que merda. Tiozinho com a arminha, acho que vai fazer alguma coisa que os caras... Acelerar, vamos acelerar. Qual que é? Eu nem lembro, cara. Vamos fugir daqui já. Vamos fugir de barco aqui. Olha o demônio. Oxe, feio. A câmera. Caramba, irmão. Eles têm barcos menores. Bate neles. Peguei. Eu vou bater. Como que eu vou bater, irmão? Aí, seus otários. Diz pro seu chefe que esse tesouro já tem bloco. Cê é louco, velho. E os caras não estão deixando eu bater, não, mano. Aê! Bati no barco. Já foi o barco pro saco, irmão. Ai, sum. É, meu tio. Toma. Já vira, né. Os barcos são menores, então é com nós mesmo, tio. Caramba, mano. Já começa na ação o bagulho, mano. Cê é louco. O bicho tá me levando. Ô, mano. Não, não, não. Ô, louco. Passou batido. Não, não, não. Vai, meu. Isso, atropela. Mata. Ô, barco grande. Sabe aí, barco grande. Nossa, mano. Cê é louco, velho. Tá, beleza. Então vamos na ilha, então, tio. Já que cê quer ir na ilha. Agora, o que que o Nathan já fez? Ai, filha da mãe. Uh. Ai, caraca. Ô, louco. Toma, no pé. Ah, não, mano. Acertou eu, mano. E agora? Caramba, irmão. Tô louco, velho. Quase pegou na hélice, irmão. Mano, o gráfico tá uma coisa linda. Eu não sei se eu vou conseguir, irmão. Não sei se eu vou conseguir trabalhar. Pra deixar... Vai, mano. Vai, mano. Pega aí, tio. Dá pra consertar-me e dar cobertura. Que merda. Vai, vai. Mano. Não tem nada de mira travada aqui, não, mano. Não tem nada de mira travada aqui, não, mano. Não tem nada de mira travada aqui, não, mano. Mano. Caramba, você é louco, tio. Caraca, o que é aquilo, mano? Mano, aqui... Tá zica esse negócio aqui, hein. Aponta a cara, irmão. Pronto. Pronto, consegui. Tá funcionando? Sim. Vai lá, vamos dar o fora. Vai direto pra mim. Sai fora, vamos pra ilha. Cadê a ilha, mano? Nathan, tem pedra ali na frente. Mal tá dando pra ver. Porra, tirem eles da nossa cola. Tô fazendo o melhor que posso. Cê é louco. Mano, olha só, velho. Nathan, rápido. Oi. Rápido. Como que você quer que eu vou rápido, irmão? Nossa, um monte de bagulho aqui. Tá direto. Cuida aí, cuida aí. Nossa, irmão. E agora? Morreu? Já começa na ação, velho. Isso daí... Esse sim é o jogo, mano. Agora parece um moleque com a cara de tonto. Nathan. Não, não. Eu acho que é o Nathan Drake Mildin. É o miúdo. Galera, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio só pra dar um retorno. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo que, então? Trilha sonora é muito boa, cara. Nada. Eu vou guardar pra confissão. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Caramba. Galera, graficamente... Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Agora... Agora... Agora eu vou ter que controlar o moleque que vai... Sair voado. Isso. É assim mesmo que funciona, irmão. Eu vou lá ter que encontrar o Sam. Mas primeiro eu vou dar uma olhada aqui. Se tem alguma coisa pra estar vasculhando, galera. Caraca. Deixa eu ver o negócio aqui. The Dragons of Morgoria. Deve ser algum jogo... Algum livro... Um jogo de tabuleiro. Qualquer coisa do gênero. Depois eu vou aí, Sam. Dá um tempinho aí. Deixa eu só dar uma vasculhada no quarto que eu sou curioso. Não tem nada pra ver aqui, cara. Falaram que ia ter bastante easter egg, galera. Agora não sei se é real, mano. Cara, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Adventure... Life... Não sei o que... Tal... Maya... Civilization... Civilização... Maya... Aí sim. Agora eu vou ter que ir lá, mano. Como é que eu vou lá? O carinha já é espertinho, ó. Já é um moleque meio ligeiro, tá ligado? Moleque é ligeiro, irmão. O que não? Opa, aí sim. E agora? Ah, tá aqui. Vai, meu irmão. E agora? Ah, tá. Tem uma porta aberta aqui. Caramba, mano. Que gráfico é esse, irmão? Nossa, querendo desistir do moleque, mano. Vou falar com ele de manhã. Ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmão Pedro. Caramba, vão desistir do moleque, mano. Com certeza. Merda. É o meu arquivo. Dá para girar, né, cara? Vamos girar aqui. Não dá pra girar mais que isso não Devolve aí então Aqui não dá pra sair Aqui não tem nada pra fazer Galera, é o seguinte Vai ter que passar por ali mesmo, mano Ah, ela me viu, mano Caramba, irmão Ela me viu, cara Vamos lá, vamos de novo Cara, mas como que ela vai sair Ela não vai sair dali, não? Ixi, soltou um peido lá Foi na janela, irmão Vamos lá, irmão Sai daí, por favor Ela tá fumando, irmão Tá fumando, cara Olha que coisa linda Olhando pra lá, olhando pra cá Pra ver se tá Cara, se eu for por lá Ela vai me pegar, cara Se eu for ali Ela vai me pegar Então eu tenho que Já vou Ae, já saiu, cara Agora é nós Ah, morreu Cara, o bagulho aqui Foi zica Pra eu ter que pular ali Ah, vai ter que pular sim E agora Vamos ver aonde nós iremos Cara, já começou os negócios De pular pra lá Pular pra cá, cara Ae Galera, o jogo tá muito bom, cara Tá valendo a pena Não, vai cair Não O louco, irmão Não faz isso não, cara Já estamos quase no fim Cadê o Sam? Cadê o Sam? Cadê o Sam? Ataque o Nathan Não vai O pai nos abandonou Porque somos inúteis E a mãe tá no inferno Por quê? Nathan, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge Beleza? Tem que pegar leve com isso Você não pegaria? Faço o que eu digo Não o que eu faço Aqui Vai ficar gripado Certo Então O que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você Chamam a polícia Filho, te trouxe uma coisa E não dava pra esperar o Natal O quê? Tá lá fora Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção Aham Isso porque ela não era pra se meter em confusão E a molecada já tá fazendo arte, cara Vamos lá Cadê todo mundo? Ah, eu não me lembro deles Caralho Molecado é arteiro, irmão Foi fácil Vamos lá Trancado, irmão Toca Não escorou ela? Eu Eu escurei Quer dizer Acho que escurei Não importa A gente vai por cima Por cima? Me segue Olha Isso Uau E agora A gente vai por cima Você já fez isso antes? Um ou duas vezes Aqui Vem Sua vez Caramba, mano O bagulho é meio complicado Eu tô assim Meio quieto, galera Eu tô prestando muita atenção Nas coisas que tá acontecendo No jogo aqui Cara Vale a pena, mano Se você tá afim de comprar esse jogo Vale a pena, irmão Caramba, mano O moleque vai sair da cidade desse jeito Ok Não arrisca Não petisca Opa Opa Ei, só você não pensar Você consegue Caramba, mano Quase, irmão Quase Galera O que vocês estão achando aí Do gráfico Do jogo em si Eu queria que vocês deixassem As suas opiniões Mas, cara Deixa aí a opinião Que a gente vai Se o jogo tá bom Se tá mais ou menos Se tá razoável Tá ligado? Tem que pular de novo, cara Parcurso, hein E agora? Aí sim, irmão Foi, foi de boa Tô mais adiantado Que o 100, maninho Ei, sobe na torre Não consigo pular tão alto Ah, mano Você tá ligado O moleque vai dar volta Ah, meu Deus do céu Vamos lá Galera Zica Eu vou esperar ele chegar Onde é que ele tem que chegar Que ele já tá chegando aí Nos 23 minutos, cara De gravação E eu não quero deixar muito longo, né Porque o pessoal não Vai, maninho E agora? Nossa, velho Bugou? Ou não? Bugou, cara Morreu Cara, mas Bugou, cara Bugou Não sei Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver onde é que vai aqui, cara Eu não sei Vamos lá Vamos subir aqui Cara, ele não passa pro outro lado Que nem aqui é, por exemplo Vamos ver se ele tem que subir alguma coisa Cara, ele travou aqui, cara É sério Não só Vamos ver se ela vai Vamos ver se ela faz Vamos ver se ela Vamos ver se ela tem que dar Não sei o que foi Vamos ver se ela tem que subir algo cortar as suas transmigas Ah tá galera, por isso que ele não vai Senão não ia subir nunca Caraca mano, não para mais de subir Tá beleza, o cara quer que eu me solte aqui Caramba mano, cê é louco tio Eu consegui Claro que sim Aqui, vem comigo Quer saber Vou deixar essa com você Sério? É, sério Eu vou atrás de você Cara, o maluquinho é bom mesmo Eu primeiro no que mano Caramba mano Ah tá, descendo a escada Agora vem uma rua né galera Agora sim Saímos Certo Galera, mas é o seguinte cara Olha isso Uou, você tem uma duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta? Do que tá falando? Não, ela tem quinhentas Cilindradas Fala sério É De onde você roubou? Uou Isso é golpe baixo Olha, é que agora eu sou um Outro homem Comprei com o meu dinheiro Aqui, vem Sabe aí Você só vem com essas coisas Quando tá escondendo algum lance Você é esperto demais pro meu gosto Mas quer saber? Tá bom Peguei esse trabalho HB Muito bem Mas eu Vou ter que sair da cidade um tempo Quanto tempo? Tipo um ano No máximo E eu volto antes de você se dar conta Beleza? Vai me abandonar Ah, qual é? Deixa de ser dramático Então não foi o suficiente Me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você O dinheiro vai ser pra nós dois Em alguns anos Quando você sair Alguns anos? Me leva junto Eu mal consigo me sustentar Eu ajudo Eu sei que você odeia o orfanato Você não faz se tenha Sim, mas é o melhor pra você agora Beleza? Vai ter que confiar em mim Não é justo E? Nada na nossa vida é justo Mas sempre damos um jeito Né? Claro Bom, sabe A moto não era a única surpresa E tá na hora de revelar a próxima O quê? Achei as coisas da mãe Tudo que o pai vendeu Rastreio, comprador Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus Onde? No outro lado da cidade? Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É, não é roubo se as coisas eram nossas Eu acho que a polícia não ia concordar com isso É só não nos pegarem Vamos nessa? Vamos lá Galera O bagulho aí é sempre arrumando treta Esse cara, né mano Mas eu vou deixar o vídeo pra próxima Cara, vocês estão vendo aí a ação Eu vou deixar pra próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito Deixa eu dar um pausa aqui E mano Vamos dar um like aí pra ajudar a série Vamos fazer a série continuar Hoje é dia 11 Posso ser que eu poste amanhã dia 12 Mas tamo junto Valeu Metália Gamer Com mais um vídeo pra vocês